Uma das melhores músicas que já fizeram na humanidade. Muito boa noite pra você e hoje o Gazeta Esportiva começa assim, daquele jeito. Tem Flávio Prado, tem Chico Lang, tem você aqui comigo. E tá chegando a hora. Amanhã, Corinthians e Cruzeiro fazem a grande final da Copa do Brasil. De um lado, o experiente Mano Menezes. Do outro, o novato Jair Ventura. Com pouco tempo de trabalho, sem um elenco recheado de opções, o comandante corintiano tem apelado pra uma estratégia defensiva nesses jogos de mata-mata. O professor Jair Ventura chegou no Corinthians e já mostrou que vergonha é uma palavra que não faz parte do vocabulário dele. Tanto é verdade que o treinador não teve o menor problema em armar uma retranca com R maiúsculo logo de cara pra pegar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Sabendo da dificuldade dentro de um Maracanã lotado, Jair sentou o time lá na defesa e não se expôs um segundo sequer. Pra se ter uma ideia, o Corinthians só deu três. Três míseros chutes a partida inteirinha, sendo que nenhum deles foi na meta rubro-negra. Você não sofrer gol, a gente já vê que os jogadores acreditam na ideia, sabem que dá importância da entrega de não sofrer, pra que a gente possa conseguir conciliar. Não sofrer gols e também poder fazer. A estratégia arriscada deu certo. O Flamengo trocou cinco vezes mais passes que o Timão. Girou a bola pra lá e pra cá, mas não ofereceu grandes perigos pra Cássio. No final, o 0x0 no Rio foi um ótimo resultado pro Corinthians, que garantiu lugar na decisão graças à vitória contundente por 2x1 em Itaquera. Contra o Cruzeiro, a fórmula foi repetida pelo comandante corintiano, e de novo, o Timão chutou apenas três vezes no gol. Mais uma vez, sem acertar o alvo adversário. A equipe mineira dominou as ações e teve 52% de posse de bola. O problema é que o placar acabou sendo um pouquinho diferente em relação à Semi diante do Flamengo. O Cruzeiro venceu o confronto por 1x0 e agora tem a vantagem do empate na segunda partida da finalíssima. Muda um adversário que fez um investimento milionário, mais de 65 milhões, que tem diversos jogadores bons e que é difícil você atacar. A estratégia não é você atacar, a estratégia é que você tem no outro lado um rival que é muito bom. E que investiu muito, as duas camisas são pesadas, mas o Cruzeiro tem um grande investimento. Então por isso que a gente teve dificuldade. E aí pessoal do estúdio, comentaristas da nossa TV Gazeta. Será que o Corinthians fez bem adotar essa postura, digamos, tímida fora de casa? Será que dá pro Timão virar essa parada aqui em Itaquera? Contem tudo aí pra gente. O que vocês acham que vai acontecer nessa quarta-feira na Casa Corintiana? Bem, meus amigos, boa noite. Boa noite Flávio, boa noite Michele. Boa noite. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui de novo. O Zezinho fez a pergunta a nós, já que ele perguntou, vou dizer. Fez bem de adotar essa postura fora de casa? Fez, né? Agora, fez bem de levar a decisão para a arena do Corinthians Itaquera? Também fez bem. Agora, por que que ele fez bem? Porque ele não tem time. E ele foi contratado no lugar do Osmar Lós, já com o Corinthians disputando essa competição. Então, quer dizer, é complicado desse jeito, né? A gente pode cobrar de um treinador quando ele começa um trabalho e termina um trabalho, mas ele foi pego meio que de, né? Com o bonde andando. Então, o que vier para o Corinthians amanhã, eu acho que é lucro, mas acredito sim numa virada. Mesmo porque a torcida está empolgada, mesmo porque o Corinthians cresce muito em decisões, e eu acho que vai dar sim. Eu até vou arriscar um placar, evidentemente um placar muito bem pensado cientificamente, levando em consideração a força de um e a força de outro. O Corinthians ganha por 7 a 0, Flávio Bravo. Muito bem, Chico. É um placar impressionante, realmente. Muito boa noite a você, a Michelle, aos amigos do Gazeta Esportiva. Eu não gosto dessa postura, eu acho que o Corinthians é muito grande para ficar jogando como time pequenininho de campeonato paulista, que vem fechadão para não tomar a goleada. O Corinthians, dois jogos das duas partidas das últimas duas fases, com o Flamengo no Rio, com o Cruzeiro em Minas, não chutou uma bola no gol. Isso não é Corinthians. Não é Corinthians. Não condiz com a história do Corinthians. Passou pelo Flamengo, para mim, numa grande surpresa, mas ele tinha empatado. Agora ele perdeu, agora ele vai ter que se expor um pouco mais. Eu lembro até que no jogo com o Flamengo quase estava ruim. O Pedrinho entrou e mudou aquela história, né? Vamos ver. Pode acontecer de novo, mas acho pouco provável. Para mim, o Cruzeiro entra com um grande favoritismo. Não consigo imaginar o Corinthians fazendo dois gols no Mano Menezes, não. Pode acontecer, claro que pode. Futebol. A camisa do Corinthians é enorme. Mas eu entendo que, desta vez, a estratégia foi furada e eu não gosto da ideia de um Corinthians medroso. Eu vejo o Corinthians como até os piores Corinthians que eu vi. Até o Faz Mejira era um time que ia para o ataque. E esse time do Corinthians é muito fechado, muito medroso, muito aquado. Aceita demais o domínio do adversário. É, não é? Veremos. Ah, Chico, o domingo você estava perguntando, cadê o Corinthians? Mas agora eu já achei. Achou? Agora eu já achei o Corinthians. O que o Flávio Prado me mostrou? Onde estava? Onde estava? Décima primeira posição. Então, eu achei. Agora que eu achei... O Corinthians não pode jogar igual time pequeno, Chico. Estão botando fé, Michele. Tá? Dá sim, senhor. 7 a 0 amanhã. Ui, bom. O Corinthians vive um momento... Aliás, você vai no estádio amanhã? Vou no estádio amanhã. Sério? E nós vamos entrar ao vivo, aqui, direto. Eu, o Silvestre e o Vampeta. É, vai ser bom demais. Só dizer que eu não vou sozinho, eu vou acompanhando de Vampeta. Você vai levar a torcida toda do Corinthians com você. Então, amanhã ao vivo, você já sabe, cobertura especial aqui no programa Gazeta Esportiva, hein? E o Corinthians vive um momento muito peculiar na temporada, muito perto do céu, com chance de conquistar mais um título importante e também muito perto do inferno, com o fantasma do rebaixamento já começando a assombrar. Mas não vai cair, né? Porque os outros são muito ruins. Mas diante desse quadro, a gente lança a enquete do dia. Se você tivesse só uma opção entre ser campeão da Copa do Brasil e escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, qual seria a sua escolha? Ai, pera um pouquinho. Então, ser campeão, escapar do rebaixamento? Por quê? Se você não for campeão, você é rebaixado? Se você for campeão, você cai. Se você perdeu o campeonato, você escapa do rebaixamento. Não dá para ser as duas coisas. É opção. Se você for campeão, você cai para a Série B. Você acha uma lâmpada mágica e ela fala assim, só pode um desejo. Ou não cair ou ser campeão da Copa do Brasil. Os dois não dá. Se você tiver um, você não vai ter o outro. Se você não for rebaixado, você perde a Copa do Brasil. Se você ganhar a Copa do Brasil, você é rebaixado. O que você falava para a lâmpada mágica? Eu não ser rebaixado. Ah, eu escolheria a Copa do Brasil. 50 milhões. E cai? E cai? Cai e monta um time sub-20 bom, disputa o campeonato, sobe de novo e disputa a Libertadores com um time A de primeira classe. Aí o Corinthians B... Repete a fórmula do anterior. É, repete a fórmula anterior. Só que dessa vez, contrata dois times. Bota lá a molecada... E se ele não tem dinheiro para contratar dois times? Não, mas aí vai ter que ter, porque quem ganha, se for campeão da Copa do Brasil, vai somar 66 milhões. Os caras puseram aonde esse dinheiro, né? Aí vai ter que pôr em grandes contratações, né? Aí sim, aí fica bom. Porque o Corinthians pode ganhar a Libertadores, sobe de novo para a primeira e acabou. Para mim... Ó, qualquer campeonato que o Corinthians disputar, é campeonato que a gente tem que respeitar. Fim. Porque o Corinthians é o Corinthians. É o maior time do mundo e acabou. E você, Flávio? Eu não consigo, até dentro de tudo que o Chico falou sobre o Corinthians, o maior respeito, eu não acho que o Corinthians já tinha para cair duas vezes, não. É. Seria um absurdo se o Corinthians cair, é vergonhoso. O Corinthians é muito grande para isso, não dá para cair duas vezes. Imagina a chacota, depois de conquistar o Mundial, vai cair para a Série B, Chico? Não, Michele, mas é o seguinte... Não tem nada, mãe. Eu entrei no clima da pergunta, entendeu? A pergunta é uma pergunta safada, sem vergonha, né? Só faz e quando eu estou... O Chile não quer São Paulino, por exemplo. Eu acho. É, deve ter sido o Flávio. Eu até falei assim, não vamos fazer essa pergunta, que o Chico pode ficar nervoso. Não, mas eu não estou nervoso. Entre uma coisa e outra, eu quero a Copa do Brasil. Bom, e vote lá no site gazetesportiva.com e também participe aqui com a nossa hashtag Gazeta Esportiva, coloque lá nas redes sociais. Se você prefere o Corinthians campeão ou se é campeão e... ou ser rebaixado, né? Não entendi até agora. Não, ou campeão da Copa do Brasil é rebaixado. Ou rebaixado. Perde a Copa do Brasil e se salva do rebaixamento. Só uma opção. É um paradoxo, vamos dizer assim. Não é uma coisa real, mas é um paradoxo. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro foi concluída nesta segunda com um empate sem gols entre Ceará e Botafogo. O resultado foi bom para o Corinthians, que manteve os quatro pontos de distância em relação à zona de rebaixamento. Foi bom esse resultado, tá bom? Foi, nossa senhora. Ótimo. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a classificação. Vai dar para entrar, Tio Rodolfo? Ah, sem mudanças na parte de cima, com Palmeiras na liderança, seguido de Inter, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, integrando o G6. O Santos é o sétimo com 42 pontos. Atlético, Paranaense, Fluminense e Cruzeiro completam a parte intermediária da tabela. Virando a página, a gente tem os ameaçados pelo Fantasma da Série B com Corinthians, Botafogo, Bahia, Vasco, América e Vitória. E lá na zona da degola, Ceará, Chapecoense Esporte e o Paraná, Lanterninha, com apenas 17 pontos. Muito bem. Olha, e já que a rodada acabou, é hora de olhar o que de melhor, o que de pior aconteceu sob o olhar irreverente de Guilherme Camarda e Vinícius Rodrigues. É um Mesa Quadrada na sua telinha. Fala, galera! Estamos chegando com mais um Mesa Quadrada. Ah, e aí, Vinícius? Tranquilo, véi? Fala, Gui, beleza? Você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Mesa Quadrada. É, isso aí. Final de semana de muito campeonato brasileiro. E é claro, o que que não faltou, véi? O que que não faltou? A lance idiota, cara. Começando pelo clássico do Paquembu, Santos e Corinthians. O que dizer dessa comemoração do Gabigol, Guilherme? Foi uma homenagem às pedaladas do Robinho ou será que ele tava fazendo uma alusão ao caicá aí do Neymar, hein? Não sei não, hein? Sei não. E se eu xará aí, Vinícius? Hã? Hã? Ele foi bem, né? Nossa, nem fala. O Vinícius do Bahia fez dois gols na vitória contra o Paraná, cara. Mas se liga nisso aí. Aprendi a comemorar, meu filho. Gol, você já sabe o que fazer. Vê que rodada sensacional, Guilherme. Maravilhosa. Mas não é apenas na Série A que as coisas andam fora do comum. É, na Série B, o futebol raiz está devorta. Bom, primeiro o Daniel Cruz, do Boa Esporte, prestou uma homenagem ao nosso querido Neymar Zito. Que rola, véi. Que tombo. Já o Michael, do Goiás, deu uma de Davidson. Que loucura, bicho. Aê. Saindo da Série B, indo aqui a Itália, mamãe minha. Lá, o filho do Cristiano Ronaldo, o robozinho, roubou a cena, ora pois. Roubou. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Lembrando você, hashtag Mesa Quadrada no Twitter para mandar um abraço para a gente. Que nem o Flávio P. mandou para a gente. Um presentinho muito bacana, um troféuzinho. Show de bom. Brigadão. É nóis, hein? E no Instagram, arroba Mesa Quadrada Oficial. Siga a gente, mande sua mensagem, seu direct. E domingo, no Mesa Redonda, tem Milene Domingues no Mesa Quadrada. É, não perca. Valeu. Fala, gente. Bate forte o tambor. Eu quero a tiqui, 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 tá? Bate forte. Muito bem, Zef, foi o meu ponto, tá? Tá fazendo barulhinho, ó. Tá? Agora é hora de conferir o nosso quadro de alma e coração de hoje. Você sabe, né? Toda terça-feira o Gazeta Esportiva conta a história de algum torcedor apaixonado por algum clube de futebol. E o episódio dessa semana é sobre um santista que deixou marcada na própria pele algumas conquistas do peixe. A gente pegou a estrada, desceu a serra, foi lá para o litoral para apresentar o alemão. Uma figura bastante conhecida lá pelos lados da Vila Belmiro. É aqui, em frente à Vila Belmiro, que Alberto Francisco de Oliveira Júnior, 61 anos, abre as portas de seu bar há mais de duas décadas. Só pelo contexto e pelo ambiente já daria para saber tranquilamente qual é a grande paixão deste homem. O time que ele torce? Tá, tá, tá na cara Que a gente se ama Que a gente se gosta Em 2006, eu prometi para o Vandeleiro Chambu, que se eu tivesse, se o Santos fosse campeão paulista daquele ano, eu parei uma tatuagem onde ninguém, ninguém já feito até hoje. Ele falou, quero ver, quero ver. Aí, fomos campeão, eu procurei onde ninguém tinha uma tatuagem de clube de futebol. Aí, o rapaz tinha no rosto, eu falei, ah, sobrou a testa. E fiz a testa. E fiz. Fiz a testa, cheguei lá de manhã no tatuador, tatuado. Não, não vou fazer, tá louco? Tu vai ficar bom amanhã? Vem me matar aqui, não faço. Aí, tive que esperar dois dias, indo lá toda hora para ele fazer a tatuagem. Aí, ele resolveu fazer, já que tá afim de fazer, vou fazer. Mas, assim, já fico mais conhecido, porque eu fiz a tua tatuagem. Aí, o Felipe fez, tá aqui até hoje, o Vanderlei pediu para me tirar. Não, 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 não tava legal. Falei, não tiro mais, agora não vai ficar a vida toda. E tá aí, já, desde 2006, com essa tatuagem. É o dono famoso do tradicional bar do alemão. Quantas tatuagens tem aí nesse corpo? Quatorze. Cada tatuagem é referente a um título do Santos. Isso, o campeonato paulista, né? Eu coloco só o campeonato paulista, porque, na minha época, o Paulo estava mais importante com o Brasileiro. Ah, se ganhar uma Libertadores, um Mundial, você não vai abrir uma exceção? Nós ganhamos Mundial, se ganhar um Mundial, vou colocar mais dois símbolos aqui no rosto para ficar a tri Mundial. Vai completar o rosto aí? Vai completar o tri, vai completar o tri. Alemão, vamos conferir essas tatuagens, então, ó. Começando pelo braço direito, os títulos paulistas do Santos. Ali em cima, o paulista de 67, aí descendo tem o paulista de 68, 69, 73. Aí, indo para o braço esquerdo, vamos ver aqui. Paulista de 78, 84. E agora os mais recentes, né? 2006, 2007, 2016. E o da festa de 2006, né? Isso, é. Aquele Santos do Vanderlei do Xemburgo. Certo. Tá faltando título paulista aí nesse braço, hein? Ah, tá, tá. Tem um problema de diabetes, desde quando demora muito para cicatrizar. Fica mais de um ano para cicatrizar. Então, quando o Santos me pega atacado, aí eu não faço a tatuagem. Então, mesmo com a questão da diabetes, você já tem as 14 e tatuagem. Imagina, se não tivesse diabetes, você estaria... Estava com a reprécia. Por isso que estava tatuando só o paulistão, né? Se não, eu abriria para todos os títulos. Colocaria os oito brasileiros, né? Que veio aí tudo uma vez só, eu colocaria. Infelizmente, eu não dava. Se não eu tinha colocado, eu passei. São as marcas de uma vida praticamente inteira, dedicada ao Santos. A história começou no Gonzaga, né? Com a torcida sanguessantista. Eu fui índice pioneiro lá na sanguessantista, fui presidente. Durante 18 anos, nós fomos aí atrás do Santos, em tudo quanto é jogo. E depois eu vim para a Vila do Miro e vim ser dirigente, segurança do Santos, depois dirigente. E estou até hoje, já faz 44 anos. Essa brincadeira de Santos Futebol Clube. O que o Santos representa na sua vida, Alemão? Minha vida, né? Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu olho, é tudo pensando no Santos Futebol Clube. Eu moro aqui na esquina, eu vivo aqui. Para mim não tem praia, para mim é Vila Belmeiro, para mim é jogo de futebol. Eu vivo assim. O Santos jogou ontem? Eu estou pensando no jogo de domingo. Para mim, não vai ter sexta nem sábado. Eu vou pensar no jogo do... E o Santos vai ficar dez dias sem jogar e eu fico dez dias sem fazer nada. Eu só vivo para o jogo do Santos. Que essa loucura não passa, não para, jamais, não sai. Ai, que amor, que beleza. E para você que quer ter a sua história contada aqui nesse quadro de Alma e Coração do programa, é só mandar um e-mail para dialmicoração.com.br contando um resumo, porque o seu caso é especial, merece ser retratado aí pela nossa equipe e as melhores histórias estão sendo selecionadas pela nossa produção. Vão aparecer aqui no Gazeta Esportiva para você também deixar guardado. Beleza? Vamos agora para o velho continente. Lá na Europa, algumas seleções ainda se enfrentaram na Liga das Nações e também teve amistoso da vice-campeã mundial. Bom, e agora à tarde a França jogou com a Alemanha na França. Primeiro tempo a Alemanha dominou, jogou um bolão, fez um a zero. Depois confesso que não conseguiu ver o segundo tempo, mas terminou dois a um para a França. Mas o jogo é um nível elevado da Alemanha, tentando retomar, mas ainda perdendo os jogos. Não fazia gol desde aquele gol do Toni Kroos contra a Suécia. Esse Espanha e Inglaterra que a gente mostrou foi um jogo sensacional. A Espanha foi para cima, mas dava espaço no sistema defensivo. Tomou três gols nos contra-ataques, quer dizer, erro de marcação. No segundo tempo amassou a Inglaterra, fez dois gols. Quer dizer, foi um jogo de nível muito legal. E aos poucos essa Liga das Nações vai pegando também, vai se transformando em uma competição legal. Tentando se acertar, ela não acreditou muito no jogo de contra-ataque, vacilou demais e está dando uma retomada. Parecia que ia ser hoje, mas tomou a virada do time francês. Os caras estão retomando. Aqueles 7x1 então, ficou no passado, nunca mais vai acontecer. Não vai mesmo, não vai mesmo. Não vai mesmo. Aí não dá. Tudo bem. Brasil e Argentina jogaram agora em Jeddah, na Arábia Saudita. O jogo era amistoso, mas valia a taça do Super Clássico das Américas. A melhor chance do primeiro tempo saiu dos pés de Miranda. Ele chutou cruzado, mas Otamendi salvou a Argentina. Os hermanos responderam na ótima cobrança de falta de Dybala. A bola passou pertinho. No começo do segundo tempo, Icardi driblou Marquinhos e chutou para fora. Aos 23, uma das melhores chances brasileiras. Neymar fez boa jogada e cruzou o rasteiro. Richarlison apareceu livre, mas errou o alvo. Dois minutos depois, a pressão continuou. Cobrança de falta ensaiada e Arthur apareceu para mandar a bomba. O goleirão Romero defendeu. Já aos 38, Casemiro cobrou falta e depois do desvio, a bola saiu tirando tinta da trave. E já aos 47, no apagar das luzes, veio o gol. Neymar cobrou o escanteio e encontrou o Miranda. Ele ganhou do goleiro e colocou no fundo das redes. Gol que deu a vitória e a taça do Super Clássico para a seleção brasileira. Flávio Prado assistiu, tive o prazer de assistir o jogo hoje ao lado do Luiz Fernando Taranto, que é o nosso superintendente aqui comercial, comentando, assistimos o jogo. E o que nós reparamos foi o seguinte, que a Argentina começou uma mudança. Vários garotos jogaram e jogaram bem. A defesa argentina marcou muito bem. Tomou esse gol aí no final, mas por talento do Neymar e entrosamento com o Miranda, né? Bola no primeiro pau. A defesa falhou, não é do goleiro, né? No primeiro poste, como que é o Alberto Alena Júlio, ele não gosta que fale com o primeiro pau. Tomou no primeiro poste, né? E foi um golaço. Mas o jogo num todo, time por time, a Argentina esteve melhor. Por exemplo, ela não criou tanto no ataque, mas na defesa esteve impecável. E por incrível que pareça, hoje o Brasil bateu mais que os argentinos, que geralmente é o contrário. O Brasil apanha mais do que bate. Mas hoje quem apaiou no jogo pesado, na marcação, foi a Argentina. O Tite tentou uma equipe bem mais ofensiva, né? O time fugindo um pouco do padrão que ele gosta mais, daquela consciência defensiva. Ele arriscou um pouco mais, colocou jogadores com perfis bem ofensivos. O próprio Arthur, com o Casimiro, chegando. Os três atacantes lá na frente. E até você adquirir um equilíbrio demora um pouquinho. Foi um jogo parelho, concordo com você. A Argentina não foi pior. A Argentina não sabe ainda nem o que ela quer. O Scaloni nem é o técnico definitivo. Ele está esperando para ver quem será o próximo técnico. Não dá para saber se o Messi voltará ou não voltará. E com o Messi é uma coisa, sem o Messi é outra. Foi um jogo... Valia a taça, porque era aquela taça que eles tentaram fazer uma vez. Não tinha luz, lembra? Aquela pássia por aqui. Então foram lá na Arábia, todo mundo ganhou uma grana alta. E o Brasil ganhou esse torneio, mas não é nem... Eles iriam para os pênaltis, se não saísse o gol do Miranda. Mas é o menor dos detalhes. Mas ainda fica evidente que o Tite, para jogar dessa maneira, ele precisa dar uma sentada no time, o que é normal. Tem mais dois amistosos antes da data final do ano. Antes da Copa América tem mais quatro. Então dá para quatro ou seis. Então dá para chegar na Copa América com o time mais ou menos ajeitado. E parece que com o perfil mais ofensivo. Pelo menos ele tentou hoje. Santander liga a imprensa, a CSF e a equipe do site Gazeta Esportiva.com garantiu a vaga nas semifinais ao bater o SBT mais uma vez na disputa por pênaltis 3 a 1. Já a noite não foi boa para o time aqui da TV, hein? Derrota por 1 a 0 diante do Agora Folha. E eliminação precoce no torneio em uma jornada pouco inspirada dos nossos craques. Mas não vamos desistir. O nosso professor Osmar Garrafa motivou o elenco. Já estamos pensando na próxima edição do campeonato em 2019. Nada disso. Eu não sei quem escreveu isso aí para eu falar não. Tem que cair esse técnico. Porque se for eliminado precocemente do elenco, vamos pedir imediatamente a cabeça do treinador. E eu sugiro Chico Lang. Chico Lang, o novo treinador do nosso time da TV. E fora Garrafa. É se esses jogos não fossem de madrugada, né? Esses jogos, os caras jogam meia-noite, uma hora da manhã. Uma da manhã, nunca vi. Se fosse um pouco mais cedinho, até topava. E digo para vocês, seria campeão. Mas só eu faria duas exigências. Miller e Vampeta no time. Pô, isso é um erro também. O treinador não escalou. Eles não trabalham aqui. Eles trabalham aqui, tá bom. Olha lá o Garrafa. O elenco tá desmotivado. Acho que o elenco tá rachado. O Garrafa falou, falou, falou. E ó, não conseguiu o resultado em campo. E vou dizer uma coisa. O meu auxiliar técnico seria Flávio Prado. Ah, é. Para trabalhar os bastidores. Nós estamos de volta e já vamos dar um pulo em Itaquera. Com informações da grande final da Copa do Brasil. Fala, Gavine. Boa noite, Michele. Grande abraço para você. Grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, clima de decisão já na Arena Corinthians. O jogo é amanhã. Mas hoje tivemos aqui o treino aberto. A torcida veio dar toda aquela força, todo aquele carinho aos jogadores na véspera do segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. O primeiro cruzeiro venceu por 1 a 0. O Corinthians precisa fazer um golzinho. Vencer por 1 a 0 para pelo menos levar a partida para a decisão por pênaltis. Ou vencer por dois gols de diferença para ser campeão. O treino demorou muito para começar. Na verdade, estava marcado para 3 e meia da tarde. Foi começar com mais de uma hora de atraso. E a atividade foi bem leve, bem tranquila. Uma parte de aquecimento. Depois, um bobinho enorme, eterno praticamente aconteceu. Um pouquinho de treino de bola parada. E no final, cobranças de pênaltis. O Jadson, por exemplo, foi muito bem. Acertou todos os pênaltis que teve para fazer. O Pedro Henrique também foi muito bem. Alguns jogadores, por exemplo, o Romero errou um. Mas posso dizer que dois jogadores em especial foram muito mal. O Fagner isolou os três primeiros, depois acertou dois. E o Henrique, das cinco cobranças que fez, acertou uma só. Esses dois, se o jogo for para os pênaltis amanhã, o torcedor corintiano pode ficar preocupado. Sobre o time que vai jogar, a única certeza que temos é que o Douglas, que não jogou o primeiro jogo da decisão, está livre de suspensão. Está à disposição do técnico Jair Ventura. Agora, qualquer outro tipo de ideia sobre a formação da equipe do Corinthians, não dá para dizer porque os últimos dois treinos foram fechados, tanto no domingo quanto na segunda-feira. E, com certeza, nesses dois dias é que o Jair Ventura preparou o time para o jogo de quarta-feira. E a dúvida fica sendo o zagueiro Léo Santos. Eu vou chamar aqui o Tomás Rossolino, nosso companheiro do Gazeta Esportiva.com, porque o Léo Santos não só é dúvida, como pode ter sido o estopim de uma confusão. Dentro da comissão técnica corintiana, o Tomás, inclusive, conseguiu, com o celular, captar um vídeo do momento que aconteceu essa confusão. Conta o que aconteceu, Tomás. O que você viu? Tudo bem, gente? Boa noite. Bom, o Léo Santos saiu do aquecimento. Todo mundo foi ali para fazer um trabalho de balas paradas. Ele ficou aqui na lateral do campo. Ele não foi junto com o jogador. Ele não foi junto com o jogador. Ele foi o único que não foi. O Fagner ficou até um pouquinho mais de tempo, mas depois rumou, foi lá com os caras. Aí ele conversou um pouco com o Ivan Grava, que é médico do Corinthians. Eles trocaram algumas ideias e tal. Aí aparece o Caio Mello. Que é fisioterapeuta. Eu não sei dizer exatamente de onde ele veio, porque a gente estava lá em cima no setor oeste. Aí o Caio começa a conversar com o Ivan. O Léo meio que sai dessa discussão. E eles... A conversa vira discussão. Então, essas imagens que você está vendo aí, que a gente vai mostrar aí, é exatamente o momento em que o Caio Mello, fisioterapeuta do Corinthians, e o Ivan Grava, médico, começaram a discutir. É, eles... Bom, eles começam já dentro do campo e começam a sair, né? Vão para a frente do banco. Aqui a discussão fica mais acalorada. Eles... O Caio aparentemente está bem irritado. Chega a ficar cara a cara, assim, com o Ivan. Uma discussão forte. Agora parece que um tapa na mão do outro. No final, eles meio que se desvenciliam. Vá, eles continuam uma espécie de discussão, mas chega alguém ali para separar. É, jornalisticamente, difícil cravar que foi sobre o Laos Santos, apesar de tudo indicado. Mas tudo indica que sim, né? E, bom, não é nada... Eu, por exemplo, cubro o Corinthians há cinco anos, nunca tinha visto uma discussão dessa aberta, assim... Foi feia a discussão, né? Foi. Foi isso que chegaram muito próximo das vias de fato ali. É, eu acho que eles não, sei lá, não se empurraram. Eles chegaram, acho, no limite do aceitável para um local onde tinha mais de quase 30 mil pessoas em volta, em imprensa, todo mundo vendo. Bom, não dá para ter certeza absoluta se o Laos Santos vai jogar ou não. Não dá para ter certeza absoluta se foi o motivo da discussão ou não, mas azedou o clima ali. É, o clima, aparentemente, não ficou muito bom, né? A posição do Corinthians é que algo corriqueiro, discussões acontecem. Bom, vamos ver o que vai dar daí. Legal. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho a gente volta, Michele, com a entrevista coletiva. O Jadson e o Fagner virão conversar com os jornalistas. Muito bom. Chico, nossa senhora, esquentou o clima, hein, Chicão? Esquentou o clima no Corinthians. É verdade, foi uma discussão que não precisava ter, nem sei o que aconteceu. Quase saíram no tapa. Quase saíram no tapa. O Gravinha aqui, o doutor Ivan Grava, que é o filho do nosso querido Joaquim Grava, ele que virou as costas, mas o cara deu um tapa na mão dele. Você viu? Dá para pôr de novo, Chileno, um trechinho aí da imagem que o Tomás Rosolino, do site Gazetasportiva.com, conseguiu com exclusividade a discussão entre o médico do Corinthians e o fisioterapeuta. Olha, quer ver, ó. Um encarou o outro, foi o preparador físico muito nervoso. Agora, você quer ver? O Grava vira as costas e vai embora. Ele dá um tapa. Ele sobra uma mão ali. Tira a mão daí. Outro olhou. É. Então, quer dizer, isso... A turma do deixa disso já estava também ali posicionada? Eu acho que é desnecessário na véspera de uma final. Isso pode ser positivo se a discussão acabou aí, né? E eles resolveram o problema. Mas pode ser negativo se o clima continuar pesado. Quer dizer, era tudo que o Corinthians não precisava, né, Flávio? Aí, claramente, é alguma postura... É, fisioterapeuta e médico, né? É aquela coisa de como vamos tratar um jogador X ou Y, a gente não sabe qual é. E aí, eles viram estar a cabeça quente e perceberam que estavam no meio de todo mundo, né? Tipo de coisa. Só 38 mil pessoas viram. Gente, eles quase saíram na mão, na frente de 38 mil pessoas. E se xingaram, e se xingaram depois. Se xingaram. Bom, clima quente, é isso aí, é decisão. A torcida está lá, animadíssima. E já que virou rotina o treino aberto na Arena Corinthians antes de jogos decisivos, a nossa produção fez um levantamento de todas as vezes que isso aconteceu. O clube começou essa prática em 2015, na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Na ocasião, o Timão perdeu por 1 a 0 e acabou eliminado. Aí depois, em praticamente todas as vezes que realizou uma atividade em Itaquera, com a presença dos torcedores, Coringão conseguiu vencer no dia seguinte. A exceção foi um empate com São Paulo fora de casa no Brasileiro do ano passado. A medida geralmente acontece quando tem um clássico regional em vista. E na decisão do Paulistão, desse ano, contra o Palmeiras, ou mesmo nessa Copa do Brasil diante do Flamengo, tudo deu muito certo. Chico, Flávio, vocês acham que abrir o treino para a torcida ajuda a ganhar jogo ou não? Na minha opinião, ajuda. Principalmente a torcida do Corinthians, né? Que é uma torcida que participa, que empurra o time. Não é uma torcida que põe o time para baixo, né? Então, eu acho que é uma tática interessante essa. Por exemplo, o Flamengo fez isso e não deu muito certo no Rio. Mas com a torcida do Corinthians, que é uma torcida que é participante, eu digo que ser corintiano é quase uma religião, isso funciona uma barbaridade e vai funcionar muito mais amanhã durante o jogo. Eu acho que é modinha. Virou modinha. Você falou, fez no Rio, fez no São Andres, ok? Quando a gente normalmente ganha mais em casa do que perde, então, né? Pra mim é modinha. Os caras vão lá e tal, levam leite, o que é legal. Isso eu acho a parte mais legal, né? Mas eu acho que, dependendo do tamanho da pegada do jogador, pode até pesar mais. Aquele jogador mais medroso, ele fica com mais medo ainda. Mas é bom porque já dá uma prévia do que ele vai se sentir no dia seguinte. O medrosão é fogo, quando ele sente isso, nossa. E sempre tem um lá que treme, né? Ah, sempre tem. Tem mais de um. Tem mais de um. Por isso que eu acho que é bom. E os números mostram que é bom. E a torcida do Corinthians canta e vibra, coisa maravilhosa. Gente, a gente... Não, quem canta e vibra é a torcida do Palmeiras, né? A torcida que canta e vibra. A torcida do Corinthians é afiel. Não confunda, por favor. Porque a torcida do Palmeiras é chata. A do Corinthians é construtiva. É diferente. Para, Jicão. Mais um dia de mistério no São Paulo. Sem entrevistas do técnico Diego Aguirre. O elenco está rachado, será? Sem entrevista dos jogadores. O jeito foi ouvir os colegas da imprensa pra tentar desvendar o time que pega o Atlético Paranaense esse sábado no Morumbi. Michele Gianella olhando assim, mais um dia normal aqui no CCT da Barra Funda. Treinamento do São Paulo. Tricolor no sábado enfrenta o Atlético Paranaense em casa. E o técnico Diego Aguirre tem dois problemas. Não terá o Anderson Martins e também o Bruno Pérez. Os dois jogadores estão suspensos. Mais que isso, Michele, o São Paulo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. São cinco jogos sem nenhuma vitória. O São Paulo precisa colocar a bola aqui dentro, balançar a rede. Mas e o time? Qual o time que vai jogar? Não teremos coletiva. Sabe quem vai tentar tirar as dúvidas do São Paulo? Os nossos colegas jornalistas. Nesse celular, tá mostrando quem vai jogar na lateral direita? Não, dúvidas ainda. Tem a semana inteira, né, Garrafo? Pra... acertar esse time do São Paulo. A sua aposta na direita, Rodrigo Caio ou Araruna? Eu acho que ele pode colocar o Rodrigo Caio. Ele é mais defensivo, né? Um zagueiro improvisado na lateral, mas sem muito recurso ofensivo. O Araruna já te dá essa opção um pouco mais ofensiva e o São Paulo tá precisando ganhar pra sábado, né? Então, na minha visão, eu acho que ele vai de Araruna. Quem tá bem na foto pela lateral direita aqui é dúvida do Agui. Rodrigo Caio ou Araruna? Vamos ver se tem aqui, né? Vamos ver. O cara tá na foto? Pô, tem um Araruna aqui, ó. Ó. Mas tem o Rodrigo Caio também, ó. Tem os dois aqui, velho. Ah, você não resolveu o nosso problema, né? Você escolhe aqui o Rodrigo Caio ou o Araruna. O que você acha? Eu tô achando aqui, mais perto de nós, tá o Rodrigo Caio. Ficou melhor, tá mais identificado. E você? Também. O trabalho do treinador até agora tá aprovado. Ele mostrou capacidade, mas eu acho que nesse momento é interessante que ele mostre repertório e comando nesse momento complicado. Mas até aqui ele provou que tem capacidade e qualidade pra continuar conduzindo o São Paulo. Na direita? Araruna ou Rodrigo Caio improvisado. Na zaga? Rodrigo Caio ou Arboleda. Eu acho que o Rodrigo deve ganhar uma chance ao lado do Bruno Alves. Eu sei que você tá no ar, mas estão dizendo por aí que fora de campo o Aguirre não tá muito satisfeito com o Arboleda. Você ouviu falar isso também? Eu já ouvi, sim. E o Arboleda tem um histórico, né? Ele já foi pego, por exemplo, na seleção equatoriana. Aqui mesmo a gente teve aquele episódio onde ele bateu o carro. Na linguagem da boleirada. Ele quebra na noite. Por aí. Na seleção equatoriana ele já teve problema com isso. No próprio São Paulo também já teve problema no ano passado, por exemplo. Acidente, né? Com acidente também nesse ano. Eu não ouvi neste momento. Mas é fato que o Arboleda perdeu espaço, né? Hoje, Bruno Alves e Anderson Martins estão na frente do zagueiro equatoriano. Não sei se é só motivo técnico ou se tem mais uma outra coisa por aí. Os nossos colegas já falaram. E vocês aí no estúdio? Apostam em quem? Rodrigo Caio na direita? Rodrigo Caio na zaga? Arboleda na zaga? É com vocês. No pique, Chico Lang. E aí? Rodrigo Caio na lateral direita. Flávio Prado. O Diego Aguirre na lateral direita. Diego Aguirre na corda banda. Bom, com tanta demanda por informações do Tricolor, o executivo de futebol Raí resolveu atender a imprensa. Veja os melhores trechos da entrevista. É, Michele. Como informamos anteriormente, os jogadores do São Paulo não deram entrevista. Mas o Raí, o comandante do São Paulo, acabou dando explicações por esse momento. Cinco jogos sem nenhuma vitória. Ele explica por que o São Paulo não vive um bom momento. Quando as coisas estão dando certo, tudo sai mais fácil. Quando as coisas não estão dando certo, você tem que pensar em todos os detalhes. Cada um melhorar um pouco mais do que pode fazer. Os jogadores, comissão técnica, diretoria. Eu sou o maior responsável disso, da situação, hoje em dia. E continuo confiante. E aí, a confiança, obviamente, você melhorando o trabalho, trabalhando aqui. E melhorando o que você acha que ainda pode melhorar. O que nos trouxe a situação, que não é um ponto só apenas, você vai recuperando a confiança. E com o resultado, depois as coisas voltam ao normal. O grupo é bom. E continua bom. Isso aí não está nem em pauta, nem levamos em consideração. Porque a gente confia muito nesse grupo. Acho que o que foi atingido, sem dúvida nenhuma, por maus resultados, algumas atuações não tão boas, a confiança atingiu. E a gente só recupera isso, a confiança, trabalhando aqui dentro. E, obviamente, contando com o apoio da torcida, com todos os São Paulinos, que vêm dando a força. O time chegou em um estágio muito bom de rendimento, de resultados. Várias rodadas como líderes. Só peço que a torcida continue acreditando, porque a gente acredita muito no trabalho que trouxe a gente até aqui. Está entre os quatro primeiros. E que, com certeza, vai levar a gente também a chegar em uma posição boa no final do ano. O trabalho da Gui, acho que o resultado fala, não o resultado imediato de algumas semanas, mas sim desde que ele chegou aqui. Onde ele pegou o time, como o time estava e aonde chegou. Então, a confiança... Isso não está nem em pauta, na verdade. Nem se fala em confiança. A gente acredita muito no trabalho dele, no trabalho do grupo, que eu já falei. E, sem dúvida nenhuma, é o treinador que soube mexer com esse grupo. Várias vezes, não foi só quando chegou, que o time cresceu. Outras vezes, para fazer o time ainda melhorar. E, num momento ruim, que é normal de uma temporada, ele e sua comissão vão saber como mexer com o grupo. Bom, meu querido Flávio Prado, o São Paulo não tem muita alternativa, né? Essa derrota para o Inter, no meu modo de ver, mesmo faltando nove rodadas, foi um jogo de seis pontos. E o São Paulo acabou perdendo os seis pontos. Se você parar para pensar, teve um gol ainda a favor do Inter. Era para o São Paulo ter caído de quatro. Lá no Beira Rio. É que tá, né? Eu sou um cara que... Acho passado não serve para nada, né? Passado passou. Mas aí você olha e fala assim, bom, jogadores do São Paulo não deram entrevista, mas o Raí deu. Ou seja, se o time do São Paulo inteiro passar na Avenida Paulista, 99% das pessoas não sabe quem é nenhum jogador. Isso é verdade. E se passar o Raí? Para a Avenida Paulista. Para a Avenida Paulista. Acho que tá bom, né? Foi perfeito. E falou coisa com coisa, falou coisa com lógica, falou coisa racional. Aliás, como sempre. Além de tudo, além de ser bonitão, né, Michele? Ah, ele já teve tempos melhores, mas o Agui... Todos nós. Olha, Michele, que esnobado, hein? Esnobou o Raí agora, hein? Quem te viu, quem te vê, né, o Raí? Ah, mas... Mas tudo bem, tá bem ainda, dá um calmo. Ó, deixa eu falar uma coisa. E o Aguirre tá se escondendo, né? Ah, ele é um cara fechadão. Ele é um cara fechadão. Acho que ele tá fazendo um trabalho acima do que dava pra fazer. Tá conhecendo os treinadores brasileiros agora, direitinho, tá? Hoje tem em show de bola, programa ao vivo lá no site gazetesportiva.com. É só entrar no site. Osmar Garrafo, 8h30 da noite, das 8h30 às 9h30. Ele e Alexandre Silvestre ao vivo, tá? Gazetesportiva.com. E amanhã vai ter presente pra vocês. Vai ter luva de presente autografada pelo Cássio, goleiro. Vocês vão ver na matéria aí. Bom, o Santos segue trabalhando em busca de uma vaguinha na Copa Libertadores da América. A distância caiu de 6 pra 4 pontos da última rodada. Mas o Peixe agora tem uma pedreira pela frente. Na segunda, encara o Inter lá no Beira Rio. E o Alexandre Silvestre traz as informações direto do CT Rei Pelé. Derlis voltou correndo da seleção paraguaia pra jogar contra o Corinthians. Iniciou no banco. Entrou no decorrer do Clássico e não acha que por isso perdeu a viagem. Como é que vai ficar essa briga? Porque o Rodrigo volta, o Arthur foi bem no Clássico, agora você também quer jogar. E aí, cara? Primeiramente, um jogador sempre quer jogar, não? Mas para isso temos um treinador que é o que decide quem entra. E quando a um não lhe toca entrar, fazer da melhor maneira. Derlis tá brigando por uma vaguinha nesse time. O próximo jogo do Santos é na segunda-feira da semana que vem, contra o Internacional no Beira Rio. O volante Alisson volta de suspensão. O atacante Rodrigo retorna da seleção de base, da seleção sub-20. Portanto, um Santos mais encorpado pra continuar nessa arrancada rumo ao G6. Que está a apenas quatro pontinhos do Peixe. Mérito dos jogadores. Mérito do técnico Cuca. Com uma folga rara nesse meio de semana, o Palmeiras segue trabalhando em duas frentes. O primeiro desafio é o Ceará, domingo no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira da outra semana tem o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores. Esta pode ser a última semana livre para treinamentos no Palmeiras. Isso porque, caso consiga chegar à decisão da Copa Libertadores, o Verdão terá uma série de jogos decisivos, em média, a cada três dias. Para o zagueiro Gustavo Gomes, o grupo está preparado para enfrentar qualquer circunstância. Temos que seguir por este caminho, com muita responsabilidade e humildade, treinando 100% todos os dias. E nós, produzindo durante todas as semanas da mesma maneira. Um dos trunfos do Palmeiras de Luiz Felipe Scolari são as duas equipes que vêm sendo utilizadas, alternando partidas no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores. Algo que não é novidade para Gustavo Gomes. Há pouco tempo, o zagueiro estava no Milan da Itália. O principal é o grupo do Palmeiras, que é muito bom e nos respeitamos aqui dentro. Base fundamental para tudo dar certo. Aqui, cada um dá 100% pelo outro. Gomes suspenso fica de fora do duelo do próximo domingo contra o Ceará. Confirmado está o atacante Deverson, que está se entendendo bem em espanhol com o zagueiro. Converso muito com ele, pois também fala espanhol. Um cara sentimental. Em alguns momentos, ele até se emociona mais um pouco. Mas é um bom companheiro e estou feliz por este momento dele. Pois é, e vamos ver aí os melhores comentários que o pessoal de casa mandou pela nossa hashtag Gazeta Esportiva. O Vanderlei Souza, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil e não vai correr o risco de rebaixamento. Está vendo o chileno que inventou essa enquete aí? Gil Gomes, aliás, faleceu Gil Gomes, né? É, meus pésames para a família. Meus sentimentos para a família, grande Gil Gomes. Boa noite, abraços a todos com todo respeito. O Michel e o time do Corinthians só não é mais ruim que o Paraná. E para mim, da Cruzeiro amanhã, e se não abrir os olhos, vai cair, hein? Tá bom, Gil? Evaldo Lopes, assistindo o jogo do Brasil, venceu, mas não convenceu. Mesmo porque o Tite terá que renovar a nossa zaga. A Miranda não chegará à Copa com a cidade. Valeu, Evaldo. E o Márcio, amistoso da seleção, ruim de se ver, Nations League melhor. Ah, é verdade, né? Esses amistosos são de doer. Bom, no comecinho do programa a gente perguntou se você tivesse só uma opção entre ser campeão da Copa do Brasil e escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, qual seria a sua escolha? E o pessoal, escapar do rebaixamento aí. Pô, foi o que eu falei, Chicão. Ninguém vai querer vir para a Série B, só você, amigo. Ah, eu quero o título da Copa do Brasil. Chico, você é bem radical, hein? Sou radical e pronto. Você é bem radical. 7 a 0. Respeito os outros, respeito qualquer opinião, mas a minha eu dou e dou com firmeza. Corinthians campeão da Copa do Brasil amanhã. Amanhã o Flávio Prato está aqui de volta, o Chico Lang volta, acho que é na sexta-feira. Não, amanhã eu entro ao vivo. Ao vivo, direto lá da Arena, da Arena Itaquera, Flávio aqui, não sei quem vai estar aqui, é o Celso Cardoso. É, na sexta eu estou. E amanhã? Amanhã eu posso ter um comentário, mas acho que é o garrafo. Gazeta Esportiva homenageando Flia, baixista do Red Hot Chili Peppers. Beijo, que completa quantos anos, Chile? Tchau. 96. 56. E aí E aí E aí Obrigado.